Aqui no Almoço, o Danstuba, a Marina Klink, a Mir Klink e as três filhas, a Laura, a Tamar e a Maria Klink, que acabam de escrever um livro, meu pai, Férias na Antártica. Quem fez o livro? Quem escreveu? Quem fez as fotos? Eu fiz as fotos, mas o texto é delas. É mesmo? Tem texto de desenho delas, e eu fiz um pedaço de livro. Eu fiz vários pedaços, cada um fez a parte mais curta da aula. Então qual foi a parte que você mais curte da aula? De um albatrozes. Sobre os albatrozes? O que você escreveu sobre eles? Você lembra? Ah, é o convivem do albatrozes. O convivem de empreendimento, da empreendimento deles, de uma oportunidade até a outra. A direita de produtos que, quem fez isso, eu não sabia, teve uma resposta. E você, Tamara? Com o que você escreveu? Eu aprendi sobre as fotos e as mães. E a Marininha? Eu falei aqui sobre o frio, sobre os fluentes, sobre o gelo, sobre... E o papai ficou curioso, amigo. O livro foi simplesmente por acaso, porque elas, acho que na terceira ou quarta viagem, perderam a aula na escola. A professora obrigou a fazer uma apresentação, a apresentação virou uma série de palestras. E hoje é uma... a Renata, a editora Agrão, assistiu a palestra, se emocionou e perguntou se eu autorizaria a editora dela a trabalhar no conteúdo junto com as crianças e publicar um livro. Isso faz dez meses. E com o convite que surgiu da Flip, feito oficialmente para elas fazerem a palestra, a editora acabou acelerando o processo e saiu o lançamento a sábado. A gente está muito orgulhoso, foi uma corrida, porque não é fácil trabalhar tanto conteúdo como a gente tem, com a Tática e com autoras mirins, mas já é uma realidade.